Olá, meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, que eu acho que vocês voltam aqui com mais um vídeo. Dessa vez... Eita, dessa vez eu tô aqui com o primo, o Lucas, e a gente vai jogar um pezinho... Porra, a gente vai jogar um pezinho 2016, e quem perder vai comer... beber um ovo. Cru. Show? Show. Então, vambora, velho. Tá bom, vambora. Vambora. Porra, meu, que eu já costumei o pezinho. Porra, Neymar. Cadê o Messi? Não sei. Vou puxar. Não sei. Porra, achei que meu... O negócio tava desligado. Sai, tio. Não sai lá, tio. Não, não. Sai, tio. Não, não. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Porra. Neymar. Menino, Neymar. OU! 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 Aqui no meio de jogar, no meio de gruba. O que já tá noel. Períram de lemar. Leão e Messi? Leãozinho? Cadê ele, vó? Boa, boa, boa. Filha da puta. Boa! 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 Eita! Eu deixei no chão. Eu deixei no chão. Olha, olha, olha. Filha da mão. Ai! Boa! 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 Boa da mãe! Vamos ver agora. Pega, pega, pega! Boa! 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 Caralho! Betira, 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 Betira! No cantinho, no cantinho dessa namorada Não, que biu Filha da puta Porra, que biu Pra que isso, cara? Pra que isso, cara? Tá com medo Coitada Chega no Neymar, carai Ninguém para esse menino, não Filha da puta Carai, não foi Claro que não Obrigado Ah, demorei muito pra tocar Que passe, moleque Que passe, caraca Que lançamento Tá bom, fica aí com seu lançamento aí Se eu quiser Eita, porra Mentira, mentira Olha lá Oxi Um jogadinho pequenininho Só com a cabecinha Você Ah, seu Tá bom, tá bom Fácil, fácil Tava no papo Já Porra Entendeu Foi uma jogada ali Que não era pra fazer O que é isso? Vai, Tabajara Vai, Tabajara It's been a long day Caralho Vai, Tabajara Tava no céu O que é isso? Vá, Tabajara Aê, e quem perdeu aqui foi meu caro amigo Lucas Primo, vai beber o ovinho, bonitinho aqui, de frente pra vocês. Vai, vou falar com ele. É bicha. É, ué. Ai, que nojo. Ai, é grudento. Amarelo. É uma comida dessa porra. E tem cheiro de abacaxi. Por que? Aqui, ó. Essa porcaria aqui, ó. Cadê? Vou mostrar pra ele aqui, né? Olha o caralho de tudo disso, velho. Caraca, mano. Vem mais pra perto, velho. Caraca, mano. Olha pro lado. Filha da mãe. Não, pode olhar pra frente mesmo. Eu tô vendo. Termina. Já foi, já. Eu deixei. Pera aí. Só começa aqui amanhã, hein? Mas não tem o ovo, não. Hahahaha É bom? É Não Agora Agora É isso ai pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like ai se gostou, favorito pra ajudar a divulgação E é isso ai, abraço, fique com Deus e fui Vou botar ele pro hospital hein Sérgio Augusto que é isso Olha que bela bola enteada ai Pertinho, pertinho Direitinho, direitinho Não, não, não Não tira, não Ai Vamos Vamos Tá gravado esse erro velho Tá gravado